e aí aí com você meu Deus você não viu não tá e aí olha tá não viado isso aqui nem existe mano tá rilando tá rilando agora dá um tiro o outro um tiro a gente 80 200 a gente vai ter 100 reais para cada se já ganhar todos os casados E aí o 89 me manda 50 daí manda 50 tá safe e aí a gente vai aposta no Brasil e aí no branco e aí no amarelo pô e ela se amava o cara que tá rodando velho 20 no menos aqui e aí eu vou não e aí tira e eu não fiz que ele e vocês vão ser de um bom dia aqui e a aham tá o tom não o j tá aqui cacão E aí E aí e acabou a bala mano acabou a bola com a mira na cabeça dele mano e a merda meu a merda E aí o atalho tá casado que comigo isso quase todas não é esse um hômulo e o espectro falou que mandou mensagem e adiante Sem explodar o Yggdra. Um de vida, um de vida. Me deu o cara. Primeiro blood. Primeiro blood. Nossa, ele tá com macete, hein? Não tá dando. Não tá dando, cruze mula. Denuncie só pra ver se ainda chega uma notificação. Eu reboquei o primeiro, não sei como ele não caiu. Denunciei a entrada de porra, né? É, mas já hoje ele denunciou o Du e ele só apareceu do cara que tava dando sua capa. Tá bom. Wing, passa fazendo gelo. Esse J3, nunca que ele tá limpo. Vem! Tá abrindo a casa pra lá direita. Esquerda, 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 aqui, vem, 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 vem aqui. Ah, que isso. Bota, morri pro da direita ainda. Ó, top. Ela tá de Wopra, cara! Tá de Wopra? É. Me... Tá o bem, tá. Rapa de 20 no cara, vai ficar difícil. 40 no outro. Ó o drop aqui. Fica bobo ao xí. Era até de Wopra mesmo, pô. Fica assim, ia babar o xí mesmo. Fica bobo ao baixo do Ninho, ó. Ah, é o muito bom, já. Caramba, meu gado deixou o ADR no vato, foi? Ele respondeu só porque eu falei. Pega aí, tio. Pega essa bosta, pô. Será que eu dei um dash aqui nas costas do celeiro? Eu posso ver o bão? O que tu pega? Oxe, tem ninguém no celeiro, ah! Ué, pô. Não, que eu... Pensei que tinha um celeiro, tá os dois na caixa. Ele não tá dando, esse cara, ele tá tadaço, cara. Ele só tirou pra frente. Ele não mata mais vezes, eu acho. Eu vou. Esquerda. Tem pé em você, tem pé em você, tem um estado aí. Tem, pô. Vai vir em costa. Morri. Corredor, corredor, outro. Tem, pô. Ah, que isso. Não dá. Dá uma dos dois, hein. Obrigado. Clipou. Deixa pular, deixa pular. Boa. Deu que cê. Tô com você. Primeiro voo. Como é que me dá? Tô matado, tô matado. Caralho, que satisfeira. E aí com você meu Deus você não viu não tá e aí e não tá parado de lá cara só da capa velho não tem outro o chão tá não dá não você tá dando é o possível mano mas você sabe que ela tá de rock mano só se pedindo não me mata por favor para de dar a cara por favor o outro aqui pulando o mal da minha vida com o menos o que ele tomando o outro na casa direita sem eu deixei no que você deu sem a direita não é subiu e esquece e não pula para as caras sozinho avisa lá que vem aqui bora chale de peito tá aqui na caixa eu vou pôr dentro daí vou pular dando 12 no peito só os dois tem a esquerda não tem um dentro tem um dentro tem um dentro ah tá no hack não é esse moleque jogando velho ah não tá não dá não dá ele ativa o 7 vai na loja que tá esperando você entrar já é oitava e depois faz isso e todas ele ia tomar lata olha a câmera esquerda tá que olha isso cara para não aberto como não vai tirar porra não atirando ele tá ficando absolutamente A gente precisa atirar, velho. Não sei se pode servir por esse enigma ainda. Sai aqui no braço. Ô, louco. Tu viu? Eu vi. Vai, sai. Você joga, você joga daí. Vai, filho. Vai, minha... Ah, não, viado. Isso aqui nem existe, mano. Meu tiro nem saiu. Se o cara não tiver de hacker. Ah, me deu um socão ainda. Peraí, a velocidade está de revelar. Mano, ainda pouco. 5K1? Acho que foi o quinto. Neymar. Por uma, porque é até na USP agora, velho. Olha. O capa de USP. Não. O cara não desistiu de esconder. Pula nas costas aqui. 60. Aham. Ai. Eu gasto o meu carro. Aham. Aham. Mano. Não é assim pra ver isso. Tem direito. Tem uma aí. Tem. Aham. Não há hack. Não há hack. Matar ele logo. 3K de gente. Pega. Não há hack. Cássio aqui oh. Eu vi. Eu vendo. Bem na casa de madeira. O vento. Quater gelo. Quarenta. Cinquenta. Não há hack. Vai 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 vai. o cara muito burro jogando cara só mata que tá de raquinha tá louco de droga é um aqui na cerca pingada o hack e o outro no drop de 5 no raquim assim já nem corre relaxa ó usou a bolha tá nervoso o cara tomou o cap e ruxou passam um para casa passou um aí com você não é um hack não é um aqui atrás aqui tá comigo aqui aí que eu tenho que entrar na tela o hack tá tentando me matar aqui eu posso pular botão mas vou levar mil eu acho que correu correu vai nele vai nele dezoito tá aqui no meio 40 40 no rato comigo enrolei morri claro que eu meu deus olha minha mira cara e olha minha mira cara não grudou de um tem nem de 12 mano ele atravessou meu gelo ainda que ia salvar cara o chão meio aqui o hack a melhor capa de uso Ah, não. Vencei. Com esse round aqui, a gente já tem pra aquele hack. Pô, capim deus, porque ele me deu. É o hack, é o hack. Ele já tá no meio, já faz tempo. Calma, 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 que eu vou passar por meio. Ah, teu hack, literalmente. Um de vida, um de vida, um de vida. Ah, teu hack. Puxa, mano, vocês ganham aí. É drop. Última hora, ele vai vir voando. Puxa, cai na água. Mas dei 70, calma aí. Vamos lá. Irei voltar mais forte. Pode pular que eu tranquei ele. De 70, tá rindo. Ah. Você é doente, cara. Você é doente. Ele caiu comigo, ele caiu comigo. Que fute. 12 tá boa. Dei 50 nele. Que pô, é esse que ele tá andando de lado aqui, velho. Ele tá largado. Vai lá pro outro, aí, vai voar aí. É atrás do container que ele voa, tá? Ganhar. Ganhar. Último round, mano. Alguém atravessando as paredes, tudo que é. Teleportar. Tem ninguém direito, né? Eu acho que não. Você já era direito da casa? Se tiver no muro. Morreu todo mundo. Então bora. Se tiver, melhor morrer do que perder a vida. Tá garagem, Rack. 40 no outro. Vamos pegar o Rack? Vamos pegar o Rack. Rack, você não amassa. Parou, calou, calou. O Rack tá na casa, eu acho. Deixa eu ver. É, esse aqui não é o Rack. Eu mato ele, se ele se trincar. Quer passar pra direita ou pra esquerda? O Rack na esquerda, o Rack na esquerda. Ai, 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 ai. Me trancou, mano. Vamos trancar, vamos trancar. Tô trancado, calma. Não tem como ter calma. O cara me deu um saco. Eu tinha deixado o Rack um tiro. Tá rilando, tá rilando agora. Dá um tiro. Pô, outro, um tiro, outro. Meu Deus. Caralho. Meu tio dá me empate, caralho, pô. Ah, meu Deus do céu. Eu caguei muito, moleque. Moleque, eu caguei muito. Eu caguei muito, moleque. Fala, tropinha do hype. Passando no final do vídeo pra pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like. Comenta o que você achou desse vídeo. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.